Agora um pouco sobre leite de castanha, leite de amêndoa, leite de arroz, leite de soja. Iogurte é outro capítulo. Iogurte é outro tema. Outra live. A próxima live, se você quiser, a gente fala de iogurte. Mas o ponto é o seguinte. Não dá. Tem tanta coisa para falar de iogurte quanto a gente tem para leite. Eu acabei de mandar para vocês no WhatsApp a playlist de incompatibilidade alimentar, lá do nosso canal do YouTube, que vocês podem ver e fazer isso com mais facilidade. Que fala um pouco mais sobre o tema do viruda rara, que é o que a gente está falando. Então vamos aos tipos de leite contemporâneos, porque isso não está escrito nos textos clássicos, é muito importante. Então leite de vaca, a gente falou, leite de búfalo e mussarela de búfala são leites os mais pesados para digerir. A gente na prática só tem mussarela de búfalo. Então mussarela de búfalo é extremamente pesado para digerir. Ok? Cuidado. Agora leite de cabra, na perspectiva do Ayurveda, é um leite de mais fácil digestão. É como que se ele fosse já um leite de vaca cozinhado daquela forma. Ele é bem mais leve para ser digerido. E para pessoas que têm uma dificuldade de digerir leite, às vezes experimentar de digerir leite de vaca... Cabra. Cabra, desculpa. Obrigada. É uma boa forma de ver se o corpo consegue aceitar aquele tipo de leite. Agora vamos aos leites vegetais. Leite de soja, anota aí. Leite de soja, leite de aveia, leite de arroz. Via de regra vão ser leites que esfriam. E devem ser consumidos quando você está com calor. Leite de coco? Leite de coco também. Ok? Então foi soja, aveia, arroz e coco. Todas essas coisas na perspectiva do Ayurveda são meio que para você comer no período quente. Aí tem uma diferença do arroz integral, mas vai lá. Bom, mas eu estou procurando buscar o que a gente consegue encontrar no mercado de hoje em dia. Todas as outras castanhas que não sejam o coco. Para o Ayurveda o coco é uma castanha. Caju, amendoim, amêndoa, avelã, nozes, pecã, etc. Todas essas são, e gergelim, são leites que esquentam. Ah, eu sou vegano, não sei o que. Ok. Saiba pelo menos esses dois grupos. Os leites vegetais de quando você está com calor. Nem vou chamar de verão. De quando você está com calor. E leites vegetais de quando você não está com calor. As mesmas receitas? Ok. Então todos eles vão ser meio que com digestibilidades diferentes. Por exemplo, o leite de soja é extremamente difícil de digerir. Para o Ayurveda, cara, ficar tomando leite de soja é assim, com muito cuidado nessa hora. Porque ele é uma das coisas, assim, talvez ele seja mais pesado para digerir do que o leite da vaca. Porque na perspectiva do Ayurveda, soja não é um negócio nem um pouco fácil de digerir. Então leite de soja, ah, eu só tomo leite de soja, só tomo leite de soja, só tomo leite de soja. Não é para o jeito que o Ayurveda é caro. Cuidado. Não necessariamente isso está te fazendo saudável. Ok? Então, nos leites do verão, nos leites do calor, quais são os temperos que no geral você vai cozinhar junto? Erva doce, anis estrelado e, para os mais corajosos, corrento. Cúrcuma sempre. Cúrcuma sempre. Ok? Mas, para os corajosos, só o corrento. Dos leites do inverno, dos que esquentam, aí é canela, cravo, cardamomo, gengibre, que é mais fácil para a gente pensar. Mas, do ponto de vista brasileiro, no verão, o leite que a gente quer fazer para o verão é basicamente erva doce, anis estrelado e cúrcuma, que é para os dois grupos também. Pimenta branca, um pouquinho, pode usar em qualquer... Mas, assim, tem vários detalhes. A gente, no nosso curso de sabores da Ayurveda, quando é que ficou a próxima edição? 2 de agosto. 2 de agosto. A gente tem dois cursos que falam muito sobre alimentação, que nem a gente está entrando em detalhes aqui. Um que fala mais sobre, de jejum e Ayurveda feliz, que é um pouco esse tema que a gente está fazendo. Ele começa quando? 2 de agosto. 2 de agosto de 2020. São dois cursos, mais ou menos, de oito encontros, onde a gente foca... A gente recorta o curso para falar, ah, isso daqui a gente vai falar de jejum e... Ayurveda feliz. Ayurveda feliz. E o outro, que é os sabores da Ayurveda sobre o verão, a gente vai falar... Verão não, sobre o almoço. A gente fala sobre muito o conceito do como você entende a visão do Ayurveda. Para qualquer um desses cursos, eu postei aí o link do nosso formulário desse curso. Ah, o Fabiano está no curso e disse que o curso é ótimo. Obrigada, Williams, que você está aí. Então, a ideia da gente, Rebeca, é com essas lives, ajudar as pessoas a terem uma noção do que é o entendimento da alimentação dentro do Ayurveda. Ah, mas eu sou vata, eu posso ou não posso? Ah, mas eu sou pita, calma. Não é isso. Essa Ayurveda do sou vata, pita ou kafa, é uma Ayurveda que muitas vezes te leva para uma estrada esquisita, onde você é pita, mas você está com perturbação de vata e você acha que você tem que cuidar do teu pita e você só está arrebentando o teu vata. Então, nesse sentido, essa playlist que eu passei para vocês também é uma noção dos, sei lá, quantos vídeos a gente tem no canal hoje em dia. Só de alimentação a gente deve ter mais de 300 ou 400 vídeos, porque é muito vídeo sobre a parte de alimentação. E aí, essa playlist que eu passei para vocês, de incompatibilidade alimentar, fala um pouco mais sobre esse tema que é como que a gente faz para o que a gente quer comer a gente conseguir digerir. e quando a gente pode comer o que a gente quer comer. Então, por exemplo, fritura, que é todo um tema em si. Todo mundo fala, ah, fritura, fritura. Outro dia no curso a gente falou, gente, fritura, quando está frio e seco e ventando, se você não comer, tua articulação vai doer. É para comer fritura nessas condições, sim, porque isso, naquela condição, vai ser bom. Então, iogurte, que foi uma pergunta que você colocou, muitas vezes, quando uma pessoa está fazendo um nível de atividade física muito intenso, sabe, tipo é um ciclista, corre, sei lá, 20, 30 quilômetros, no mínimo, todo dia, se essa pessoa não comer coisas tipo iogurte, as articulações dele, a quantidade de dor no corpo vai ser muito grande, porque ele faz um trabalho físico muito extenante. Ok? Faltando ao leite vegetal, é os mesmos horários do leite normal? Aí, o Júlio que estuda com a gente botou leite que esquentam, ele está aí já no background da criança. Tem várias as ruínas aí com a gente. Então, assim, a nossa ideia, pessoal, é que o Ayurveda que a gente busca desenvolver é um Ayurveda que você consegue aplicar na sua vida, no dia a dia. Sobre a pergunta da Arátina aqui, que está perguntando sobre a questão dos leites, se você toma no mesmo horário. Os leites vegetais. Vegetais. Independente de ser vegetal, independente de ser de cabra, independente de ser do planeta que for, ele gera muco. Se você botou a palavra leite, se você botou a palavra queijo, se você botou a palavra iogurte, isso é um código ayurvédico, vai gerar muco. Então, esse você vai utilizar prioritariamente na hora do Ayurveda feliz de tarde ou de noite com algum cuidado para fazer e induzir o sono. Então, por exemplo, o iogurte que você perguntou, no Ayurveda tem uma frase clássica que é só não me traga uma pessoa que está acostumada a tomar iogurte de noite. Isso daí não tem salvação. Mas, se você for ver, então, iogurte. Então, aí o leite em si, ele fala, pode tomar de noite porque ele vai ajudar ao sono. Então, na perspectiva do Ayurveda, ainda que o leite e o iogurte tenham muitas coisas em semelhança, elas têm pontos de diferença muito grandes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí